Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Hoje é sexta-feira dia 26 do 8, vou fazer um vídeo rápido de day trade, day trade com robôs Vou pegar um robô grátis, vou colocar o bot sniper e o bot guardian para trabalhar nas novas configurações Vou fazer nesse vídeo pessoal, porque ele é um pouco mais rápido, o pessoal já vê como está ficando também as novas configurações dos robôs premium E também já dou aquela nova alavancada na minha banca de alunos, porque eu vou adaptar o meu gerenciamento baseado nela Aqui o bot sniper já atualizado, coloquei ele para trabalhar hoje, ontem ele trouxe um lucro legal Hoje também trouxe aí 60 dólares entrando com 20 dólares de stake Teve 13 wins e 3 loss trazendo um bom resultado Também trouxe aí a minha entradinha única, peguei aí 7,60 dólares Ficou em torno de 2% que eu faço essa minha entradinha Lembrando, comecei com 100 dólares essa banca, já estou com mais de 370 dólares buscando sempre essa entradinha sniper Aqui galera então, eu vou colocar o guardian, o sniper e também um bot grátis da Trader Bots Club para trabalhar Só que agora eu vou adaptar a minha banca ao valor da banca de alunos Minha banca de alunos está com, deixa eu pegar aqui o valor, 261 dólares Eu venho aqui, pego aqui 261 dólares, deixa eu só atualizar aqui Ah, esqueci o quebrado, deixa 261 Vou adaptar todo o meu gerenciamento a essa banca aqui Então vamos lá, vamos primeiro pegar, adaptar já o sniper e o guardian Porque são bots que ficam rodando mais tempo, que tem uma leitura, uma análise um pouco mais complexa Depois eu coloco o grátis para trabalhar O sniper gente, eu vou trabalhar com ele colocando uma barreira de em torno de 20% como eu estava fazendo Barreira de 20% nesse momento está em torno de 0.055 Mas para que fique certinho, vamos ver isso direito Que está nessa barreira ainda Venho aqui, índice sintético, volatilidade 50, superior e inferior Coloco 5 ticks Se eu coloco 0.055 aqui, ele está me dando aí 23% Ou seja, o payout aumentou, tá galera? Então o payout hoje está mais alto Se eu coloco um dólar, diminui para 22% Vou trabalhar com 22% de payout, tá? Venho na minha calculadora de martingale Coloco aqui 22% Se eu começo com um dólar, eu sei que a minha barreira aqui Eu vou ter que fazer vezes 3,2 de martingale Vai 3,3 Se eu faço dessa forma o meu day trade Até a minha quinta entrada Eu me exponho em 169 dólares Ou seja, posso aumentar a minha stake inicial Se eu aumento para 2 dólares Já ultrapassa a minha exposição Mas eu trabalho tranquilamente com 4 entradas Eu acho bem assertivo esse robô agora Então eu vou aumentar até a minha stake aqui, tá gente? Se eu coloco 3 de stake inicial Deixa eu colocar 5, galera Vamos colocar 5 dólares aqui 5 dólares é para 255 de exposição Mas eu tenho um problema Eu vou estar também trabalhando com outros robôs ao mesmo tempo Então eu tenho que deixar sempre um valorzinho de boa Um valorzinho para que me garanta Todas as operações simultâneas Então eu vou colocar 4 dólares de Banca de stake inicial no Sniper, tá? Então vai ser aqui, ó Vou no Sniper aqui Deixa eu pegar ele Esse é o Sniper novo Vou colocar 4 dólares aqui Stop Loss 4 Limite de perda Deixa eu ver o meu limite de perda aqui Vai ser em torno de 80, tá? Caso eu perca para o robô parar Aqui vou deixar Martingale inteligente falso Parcelando duas vezes Isso aqui está top agora, galera Períodos de banda de Bollinger É uma coisa que eu implementei aqui no robô E trouxe uma assertividade ainda maior O meu período de banda de Bollinger Na primeira entrada Está com menos segurança Está período 3 e desvio 2 A partir da minha segunda entrada Aumenta para período 4 e desvio 3 Eu só vou deixar menos seguro Porque é um vídeo online, tá, gente? É para pegar entradas mais rápidas Se eu estiver operando offline Eu vou deixar a minha segurança sempre interessante Mas como é um vídeo Eu confio aqui no robôzinho Vou deixar um período mais rápido A mesma coisa eu vou fazer com o contador de ticks Vou tirar do 4, 3 Colocar 3, 2 Estou me arriscando mais Para pegar mais entradas, tá? Aí aqui O meu segundo contador está 6, 5 80, 20 E aqui eu posso colocar Gale final 3 8, 7, 90, 10 Beleza, a configuração já está feita O Sniper agora está com todas essas configurações Para você colocar É importante Pessoal, meu curso O meu conteúdo Não é para você chegar Ficar dando play e stop no robô Se você quer Dar play e stop Não quer estudar Não entra no trader consistente Entra em outro curso Compra lá os botes do vovô picareta Compra lá o pipoco da picaretagem Não tem problema O meu curso é isso Tem aqui o robô Tem as configurações Se você não quer aprender A configurar certinho Saber o que o bot está fazendo Eu não recomendo o meu curso Eu recomendo outro Se você quer só bot Para dar play e stop Não compra o trader consistente Aqui você vai aprender Exatamente o que você está fazendo Para depois colocar E dar play no bot Beleza? Então vamos lá Aqui já está a configuração Beleza? Certinho Já vou dar um play aqui Sniper coloquei para trabalhar Ele vai ficar Eu vou tirar as notificações Para não ficar travando Deixa eu tirar aqui Falso Falso Vou colocar uma meta baixa Vai de Coloca por enquanto 5 dólares Se bater ele já para Beleza? Agora vamos configurar O Guardian O Guardian Ele é bot differs Ele vai trazer em torno De 10% Só que ele também tem as configurações novas Se eu coloco aqui Ele vai trazer 10% 3 entradinhas Se eu entro aqui com uma entrada Vai Deixa eu colocar um Martingale Vezes 5 É vezes 5 que eu faço Porque ele vai parcelar duas vezes Tá gente? Aqui eu coloco vezes 5 Se eu entro com 5 dólares Na minha terceira entrada Eu estarei com a exposição De 155 Tá interessante? Aqui se 25 Ele faz a recuperação 125 Ele não faz a recuperação Aqui Então eu vou colocar Martingale 6 Martingale 6 Vai para 36 Beleza Ele recupera Então eu vou entrar com 5 dólares Tá? 5 dólares aqui Meta também de 5 Stop Loss 3 E Stop Loss do limite de perda Eu vou colocar 80 dólares também Tá? 80 dólares aqui Meu Martingale vezes 6 Martingale inteligente Eu desligo Parcelamento 2 E aqui Eu vou escolher os meus dígitos O primeiro dígito vai ser o 5 Para ele entrar direto Caso ele perca Ele vai escolher depois o número 3 E vai esperar uma repetição Caso ele perca novamente Ele vai escolher o dígito 8 E vai aguardar uma repetição De 3 vezes Para fazer a recuperação A segurança pessoal Quanto mais ele perde Mais ele aumenta a segurança Para a próxima operação Ele visa o que? Recuperar o seu prejuízo anterior E ainda ganhar Um pouquinho no mercado Ao invés de você ficar trabalhando Tem Loss Virtual sempre Ou com um Loss Virtual sempre Você consegue sim Aumentar essa sua segurança Então ele vai entrar no 5 Direto Sem Loss Virtual Depois ele vai entrar no 3 Fazendo 1 Loss Virtual Caso ele perca novamente Ele vai entrar Com a repetição Aqui eu vou colocar 2 É melhor eu colocar 2 aqui também Vai entrar com 0 Vai entrar com 2 E depois com 3 Então vamos dar mais um play aqui E vamos deixar ele trabalhando aí Certo? Então já estou com os 2 Bots Premium trabalhando Já aqui vai começar A pegar a entrada direto Porque está sem Loss Virtual Aqui tem que ocorrer As minhas As minhas entradinhas Coincidir sinais E aqui ele vai trabalhando Aí por enquanto Coloquei meta aqui Nesse daqui Aqui vai bater a meta Provavelmente rápido Né gente? Porque ele está pegando 10% Ele está já pegando aí Aqui galera Vamos pegar já um robozinho Aqui dos grátis para colocar Para movimentar também Vamos acessar aqui A plataforma de robô O pessoal tem utilizado O Citrus né? O último aí que Eu coloquei Citrus ele é over under Não ele é over né? Ele faz lá um soros Depois ele faz uma recuperação Vamos aguardar aqui Que eu vou colocar Qual robô grátis Para trabalhar na minha conta Primeiro colocar em conta real Aqui Aqui eu estou Aqui está trabalhando bem Está já acertando No primeiro né? Não está precisando Nem fazer o martingale Ó o Guardian está bom Daqui a pouco já bate a meta Já gente Então vamos escolher Um bot grátis aqui Aqui bot grátis Opa está mudando A minha conta né? Estava na conta virtual Vamos aguardar a mudança Beleza Ó aqui já bateu a meta Gente O bot Guardian 5.39 já bateu Aqui vai demorar Para fazer entrada Sniper tem que dar certinho Lá tem que bater Banda de bollinger Então vai demorar um pouco Por enquanto então Vamos pegar Um robozinho aqui Qual que eu não Utilizo Há um bom tempo Aí galera Que eu gosto Vamos usar o Citrus Vai esse último Que eu Que eu liberei Aqui ó Vamos pegar o Citrus Ele vai trabalhar Com over under É só o over né Faz aquele Aquele martingueio lá Primeiro ele trabalha Com over 1 Depois quando ele perde Ele vai para over 5 Tá? Over 5 Ele traz qual porcentagem De recuperação Qual porcentagem Qual profit que ele traz Eu coloco o Prediction 5 O over dele Me traz Aqui calma aí Over 5 Entrada Previsão Ele vai me trazer aí 144% Ele traz uma Uma porcentagem boa Por isso que ele pode Errar algumas vezes Então eu posso Trabalhar com uma Banca baixa Quer ver ó 144% de lucro O martingueio dele Já faz automático Aqui o bot Já está tudo preparado Então dá para usar Bem aí ele galera Vamos deixar ele Trabalhando aqui Com uma stake inicial De 0.35 De 1 dólar Vai até onde? Deixa eu ver aqui 1 dólar Ele vai até A oitava entrada Deixa eu colocar Como é o bot grátis Eu vou colocar Uma stake menorzinha Vou colocar 0.35 Para ele trabalhar Tá gente Então vamos colocar Aqui 0.35 No Citrus Aqui ó Expectativa de lucro Coloca 5 dólares Próximo Qual o máximo De perda seguidas Vamos ver aqui Só para ter uma base Aqui máximo De perda seguidas Vou colocar 9 Tá Que é o meu limite E o valor da entrada 0.35 Então vai começar A trabalhar também O Citrus Beleza Aqui já bati a meta No Guardian Rapidinho Aqui fez a primeira Entrada no Sniper Tá vendo ó Sniper fazendo a entrada Vamos ver se já pega Uma win aí Aqui tem banda De Borninger agora Contador E RSI Tá gente Tá trabalhando aí Com boas Com bons sinais E a recuperação dele Vai ficar ainda mais segura Porque a banda de Borninger Aumenta o período E eu também aumento O meu contador E o meu RSI Tá Vamos ver aqui Como é que tá o Citrus Tá acertando aí também Ele tá over 1 A primeira É mais assertiva Errou a primeira Agora Vamos aguardar Que ele faça A recuperação De forma rápida Eu tenho 9 entradas No Citrus Tá Então tem que ficar De olho nele aqui Vamos ver se ele bate Rapidinho A meta de 5 dólares Aí Ou até menos Porque eu já bati 5 aqui Aqui vai demorar Mais pra fazer a entrada Mas qualquer coisa Eu acelero um pouco O vídeo Que eu quero pegar Pelo menos uns 5 dólares Em cada robô Aí eu meto 15 aqui No meu gerenciamento E fica bom Meu mês Na banca de alunos Tá bom Tô com uma porcentagem Bem acima da minha meta De 1 a 3% Dá pra pegar Um pouquinho Só de lucro Que o mês Já tá bem garantido Que eu vou ficar Dentro dessa meta 1% ao dia Já estaria Na minha meta Tô bem acima disso Hoje eu vou fechar O método ABR ainda Pra quem não segue No Instagram Já segue no Insta Aqui o Trader Binário Que eu vou postar Um histórico rápido Das entradas Do método ABR Tá Vamos ver aí Aqui deu uma paradinha Tá analisando A porcentagem ali Aqui no Guardian Eu já bati né Vamos colocar Quero colocar o Guardian Pra trabalhar um pouco mais Gente Porque ele nem pegou loss Queria que ele pegasse Um loss Pra que vocês vissem aí Como que ele vai Trabalhar depois Ele vai entrar Com loss virtual Depois da Depois do primeiro loss E quando ele Caso ele tome Mais um loss A segurança Aumenta ainda mais Fiz uns negócios Aqui galera Da hora Fiquei o tempo todo Programando Vendo Estudando Como que ia fazer Essa operação Ó galera Ele tá acertando Aqui direto Tá Quanto já 15 a 0 Mas é differs Tá São 9 oportunidades Que eu tenho De win E apenas uma De loss Por isso que ele Tá acertando Demais assim Tá acertando aí Coloquei 10 dólares Mais 4 wins Aí ele já bate 4 menos ainda Vamos ver É mais Mais 3 wins Agora Isso Aqui como é que tá O Citrus Tá trabalhando bem Aí também Sniper demora mais Pra entrar Porque como o próprio Nome diz É pra fazer um tiro Certeiro Até o momento Pegou só uma entrada Aqui tomou um loss Ó o que ele vai fazer Agora Ele vai começar A analisar O mercado Quando sair O dígito 3 Duas vezes Seguidas Ele vai fazer O martingueio Tá Ele não vai fazer O martingueio Enquanto não fizer Isso daí Então ele vai ficar Parado agora Ele tá sim Fazendo análise É porque eu Desativei as notificações Pra não ficar Travando Tá Mas assim que Acontecer 2 vezes seguidas O último dígito 3 Ele vai entrar Novamente no mercado Então vamos deixar Ele parado aí Como é que tá O Citrus Aqui Tá trabalhando Bem também 2,58 dólares Até o momento Aí a assertividade Dele Na primeira Entrada É sempre Mais interessante Porque é Over 1 Aqui tomou um loss Agora Esperar aí também Só que ele já tá Com 24 wins E 4 loss E eu ainda estou Com pouco lucro Como a entradinha É baixa Aí ele vai lucrando baixo Aguardar aí Que ele já saia Dessa sequência Tomou 2 loss Agora Ele vai tá Sempre entrando Over 5 Tá Pra fazer a recuperação Do loss anterior Aqui o Guardian Tá analisando Também o mercado Guardian Também tá Aguardando Uma próxima Entrada Acho que seria interessante Eu deixar ativada A notificação Pra vocês verem Né Deixa eu ver aqui Deixa ele recuperar É Aqui eu posso Ligar As notificações Deixa eu colocar A notificação Aqui ó Ativar notificação Pra vocês verem Só ali trabalhando É que eu Eu aconselho Galera Vocês não deixarem A notificação Ativada Pra que não fique Travando Tá Se você sai Da aba Volta depois Aí se dá aquelas Travadas Pode dar um delay Né Mas aqui Deixa recuperar Que eu ligo A notificação Também Aqui vão ficar De olho Tá Analisando Porcentagem Vamos ficar Aí ó Tô com os Três botes Parados Nesse momento Aguardando A próxima Oportunidade De entrada Lembrando aí Galera Não é inscrito Aqui no canal Já se inscreve Deixa aquele curtir Liga as notificações Pra não perder Nenhum vídeo Aqui do canal Tá Hoje é um vídeo Mais Sem explicações Assim Um day trade Porque ainda Já são quase Quatro horas da tarde Eu tenho que limpar Meu aquário Aqui gente Aí vai Como demora Uma hora Ainda pra Limpar isso daqui Aí eu já quero Terminar o vídeo Rápido Vamos ver Como é que tá aqui Até agora Nada Aqui pegou Mais uma entradinha Tá vendo Sniper Mais uma vez Entrou Vamos aguardar Que ele faça Mais entradas Aí Citrus tá Parabén Também Precisando Pegar uma Entrada Pra ele Aqui galera O Citrus Você pode usar De graça Na Trader Bots Club Tá Tá lá Disponido Pra vocês Utilizarem Bot Número 72 Aqui ó Citrus Três nós Seguidos Tem que fazer Over 5 Agora Aí é mais Complicadinho Ficar de olho Nele aqui ó Vamos ver Tomou Três seguidos Saiu Cinco De novo Olha aí Ó Vamos ver Tem que ser Over 5 Saiu Duas vezes Seguidas O 5 Olha aí Ó O meu Botizinho Aí Tendo problema Agora O Citrus O Citrus 72 Esse aqui tem Referência Tá Vem nem Cabe Esse robô Por aí Vamos esperar Que ele saia Dessa sequência Aí Agora tem que ser Over 5 Vamos aguardar Que ele Recupere Ó Sniper Mais uma Entradinha Mais uma Win Vamos aí Citrus Ele sair Dessa sequência Gente Eu nem vou Ficar forçando Ele não Já saiu Desse mercado Aí Vamos ver Ó Saiu Beleza Ó Saiu Over 5 Vai pegar Recuperou Passei Aqui Ó O meu A minha meta De 5 dólares Foi pra 7.27 Títulos Parei Tá Então aqui Galera Tomou 5 Loss seguidos Porque Depois que ele Toma Um loss No over 1 Você tem que Sair no over 5 Aí você vai ter Aí Você vai ter Mais risco Do que segurança Então Fique esperto Tá Vamos ver Aqui ó Saiu Deixa eu Dar um Dar um Stop Aqui Só pra vocês Verem a leitura Fati a meta Já galera Ele faz o meu Martingale Aqui galera Parcelado Tá vendo Ó Quando você Trabalha Um bot Differs Se você Perde a primeira Entrada Você tem que Fazer vezes 10 Ou vezes 11 Pra recuperar Seu loss Como eu fiz o Martingale Parcelado Ele entrou Com 2 de 30 Ele perdeu 5 Mas recuperou 6 Dólares Aí Entrando duas Vezes Né Com 30 Dólares A primeira Naquela Segurança Alta E depois Essa daqui Pra fazer a Diferença Também Do número 5 Então Aqui Bati Com 10 7 4 Falta Só Só Aí O bot Sniper O que Que Eu posso Fazer Posso Dar Um Acelerar Aqui No Vídeo Ou Já Fechar Por Aqui Né Gente Aqui Só Pra Vocês Verem Realmente Que Ele Tá Bem Assertivo Vai Demorar Menos Menos Pra Fazer Uma Entradinha Mas Quando Faz Ele Costuma Já Pegar Logo De Primeira Isso Que Eu Não Tô Em Uma Configuração Muito Arriscada Tá Quer ver Ó Quer dizer Muito Segura Ele Tá Numa Configuração De Período Baixo Contador Baixo E RSI Relativamente Bom Vamos Ver Se Ele Pega Mais Uma Win Aí Mais Uma Win Tá Vendo Tá Fazendo Entradinha Só Sniper Entrou Pá Win Entrou Pá Win Aí Vamos Ver Já Tô Com 3.72 Somando Tudo Vamos Ver Quanto Que Deu Já Aqui 3.72 3.72 Mais 7.4 10.74 Mais 7.27 Ó 7.27 Esse Valor De 21.73 É Apenas Para Minha Banca De Alunos Eu Venho Aqui Gerenciamento Aqui Dia 26 8 Peguei Aí 21.73 Aí Eu Venho Aqui Coloco Que Foi Sniper Guardian E Guardian Opa Guardian E Outro Citrus Que É O Número 72 Dos Robôs Grátis Tá Aqui O Guardian Não Pegou Mais Entrada Vamos Ver Deixa eu Dar Um Stop Nele Para Ele Não Pegar Mais Entrada Beleza Vou Dar Um Stop Nele Tá Gente Só Para Ficar Esse Número Redondo Aqui Já Fechado Aqui Vou Lá No Mês Agosto 21.73 Beleza Deu Aí 8% Opa Não É Nesse Dia Aqui É Dia 26 Que Eu Tenho Que Marcar Aqui 21.73 Representou 8,31% E Ainda Tem Método ABR Para Entrar Nesses Últimos Três Dias Tá Galera Outra Coisa Se Se Eu Quiser Somar Todo O Resultado De Hoje Eu Poderia Somar Minha Entradinha Única 7,6% Mais Quanto Que Eu Peguei No Sniper Aqui Para Minha Banca Normal Deixa Eu Colocar 60,41$ Isso Aqui Mais 60,41$ Todos Os Resultados De 5,10$ Aí Já Foi 457 Reais Porque Nessa Minha Operação Com Sniper Eu Coloquei Uma Stake Alta Tá Mas Isso Não Entra Na Minha Banca De Alunos Na Minha Banca De Acompanhamento Tá Então É Isso Aí Galera Mais Um Day Trade Feito Aí Mais Uma Impulsionada Vocês Conseguiram Ver Como Que Está Funcionando Mais O Sniper Agora O Guardian O Citrus Gerenciamento Dele Beleza Então É Isso Aí Galera Qualquer Dúvida Que Vocês Tiverem Deixem Nos Comentários Quer Começar De Uma Forma Séria E De Uma Forma Que Você Vai Aprender A Utilizar Robô Saia Do Play Do Stop Gente Hoje Teve Aqui Um Cara Que Comprou O Curso Ele Chega Lá No Bot Sniper Sai Dando Play Ele Não Faz Nada Não Aulas Pra Saber O Que O Bot Tá Fazendo Se Esse Não É O Seu Objetivo Compra De Outra Pessoa Curso Compra De Outra Pessoa Robô O Meu Você Não Compra Tá Aqui É Pra Você Aprender Mesmo Tá Bom Aí Você Clica Aqui Trader Consistente Meu Conteudo Avançado Todos Os Detalhes Tá Aqui Estratégias Manuais Estratégias Com Robôs Traders Os Robôs Primo Que Serão Atualizados Aí Vou Tentar Atualizar Já Semana Que Vem Tem Também O Método ABR Que Eu Vou Atualizar Os Valores Hoje Que Eu Deixo Mais De 100 Robôs Operando Pra Min 24 Horas Por Dia E O Valor do curso É R$797 Nesse Momento Mas Com Certeza Devido A Todas Essas Atualizações E Depois Com Conteúdo Novo Que Vai Entrar De Bolsa E Criptomoeda Com Certeza Eu Vou Dar Uma Aumentadinha Nisso Daí Tá Bom Pessoal Então Qualquer Dúvida Que Vocês Tiverem Entrem Em Contato Até Mais Boa Sexta Feira Bom Final De Semana Tchau